Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui é Keifalegudu Espero que vocês estejam me escutando bem Tô fazendo aqui a campanha multiplayer no normal, sem ganhos Da Floresta Acho que é Floresta Encantada, não vou lembrar o nome agora Mas cara, que boss difícil esses primeiros aqui Acho que é isso, Floresta Encantada, alguma coisa assim E caramba, cara, tá bem... Nossa, chegou no primeiro boss aqui, bem difícil Não sei se eu vou gravar muito, mas vamo que vamo, né? Vamo ver o que acontece Caraca, velho Aí é difícil Eu tô fazendo sem ganhos, eu nunca fiz esse mapa, só queria ver como é que é Mas parece ser bem louco, cara Tem dois boss aqui, mágico livre e físico livre Imagina isso daqui no pesadelo, velho Deve ser muito foda Se eu já me fudir aqui, imagina... Olha lá, morreu Porque acho que não vai rolar vim aqui no pesadelo não, cara Acho que esse boss ali, físico livre Eu acho que toma... Ele não toma dano físico, só dano mágico Vixe Richa mudar resistência Ah, esse daqui não toma dano mágico Só toma dano físico E o outro só toma dano mágico Entendi Aí é sorte, né? É bem na sorte Simbiose Necessário morrer Seu parceiro no momento do turno Cada contrário será ressuscitado Caralho, tem que morrer no mesmo turno Porra Imunidade é ataque, imunidade é magia Entendi Uma imunidade é magia Outra imunidade é ataque Então vamos... Vamos ver se dá pra mudar a formação aqui Mas isso que é ruim, cara Você não consegue tirar as pessoas Não sai Não dá pra pôr Não dá pra trocar Como que muda a formação? Não vai Caralho, cara O cara Lube do caralho E aí? Faz como? Né? Já que não funciona Vai ter que seguir assim mesmo, cara Deixa eu trocar as skills aqui Pra pegar essa porra aqui E aqui no outro personagem É espírito do purgatório Vai ver a formação Clica e arrasta Cara, não dá, mano Tá bloqueado Não dá, tá bloqueado Ó Formação Ó Não muda, cara Não adianta, velho Só vai pra frente e pra trás Que cara burro Passei pro cara errado, hein Eu disse que não dá pra mudar, cara Que cara burro, mano Porra Foi falado que era pra mudar a formação E o cara vai lá matar Eu tenho uma raiva disso, cara Caralho mesmo Tanto faz, cara Os bichos sempre atacam em qualquer coisa Tanto faz Tô com dois pets de dano físico Não tem mão feiticeira Isso daqui vai dar ruim A moral Lag do caralho Puta Que parada, hein, mano Já morri Porra, que lag, cara Tentar relogar aqui Essa porra E aqui também Imagina isso daqui no No hardcore Pesadelo, né Deve ser muito punk Começou a dar uns lag nervoso lá dentro Vamos ver se melhora Floresta espiritual Floresta, alguma coisa Sei lá Vamos ver o que que acontece Espero que o som não esteja atrasado Se estiver atrasado também Azar Vamos ver Já tá os dois mortos mesmo Então foda-se Só na de baixo Cara, é muito tesourado, né Cara, é muito tesourado, né Agora melhorou, hein Ah, tá bem mais rápido Ela podia estar mais aqui pra trás Mais pra cá Assim, esse outro também Vai ficar bem melhor Não dá pra saber qual que vai ser atacado Qual que não vai Nossa, que azar Eles tão batendo cruzado Nos bicho Tá morrendo, tá morrendo Ó, tem que morrer É igual, hein Se não morrer igual, fodeu Que bosta chato Nossa Que adianta Esse daqui, o dano não funciona direito É que faltou um feitiço Terceiro aqui Bosta, hein Ai, ai Vamos ter que esperar Que missãozinha chata Do caralho Só pra liberar o pesadelo Mas, já tô vendo aqui É chata pra cacete Se todos os boss Foram assim Vai ser nojento De fazer, mano Na moral Olha que bosta Acho que eles tão se segurando Pra não matar o outro Aí enche o pet E tal Procaria Ó, essa explosão Pega nos dois Ela não é nem mágico E nem físico Ou é física E mágica Aquele dano Quando você sobe O personagem Ah, vai tomar no cu Demorou demais Você matar Olha lá Que ridículo Aí agora O outro demora Uma caralhada Pra morrer Puta que pariu Vai ser foda Combinar isso Faz assim Entre os dois Com dano Só no de baixo Dá pra mirar? Não dá, cara Será que dá pra mirar aqui? Dá pra escolher Que bosta Acho que não De dano físico Não vai tomar dano físico Então Que é o mais Piorzinho Acho que bosta Essa missão Aí é só ir ripando Ah, tá Já entendi Não volta Toda porra Da vida Tá vendo? Aí dá pra matar Os dois Vai, sobe Vai, cara Vai, vai Já mata os dois Agora vai Só matar, cara Só Aí já era Matou E matou Que ridículo Esse bosta Chato pra caralho Puta que pariu Muda a formação Aí seus puto Muda a formação Ó o tempo Não dá pra seguir, né? Ah, dá sim Não Dá porra Cara, nem dá pra mudar a formação Cara Isso é burro Ovo chato do caralho Que eu não escuto Mas nem dá, cara Mas nem dá Ah, que bosta Essas pantas Porra Eita, caralho Cara, a gente tá falando de formação Não De antirresistência Mano, tá maluco Só dá pra ir pra trás Ó E ficar na frente Só As plantinhas dos infernos Espírito do purgatório Vamos ver se dá alguma coisa Cara, imagina Não quero nem vir aqui no pesadelo Mano, na moral Deve ser um saco Eita, caralho Que porra é essa? Ué Ah, tá Tô ficando louco O Gudu entrou sozinho Numa porra sozinha Olha lá, cara Eita, que bosta é essa, cara Pelo menos morre rápido Tinha dois caminhos, é? Que merda vilha, hein? Nossa, volta lá na porra do começo Pô, não tô ganhando nada mesmo Que se foda Pô, misterioso Lalalalalalalala Os caras mexeram Na porra do cemitério Mano, de certeza Foi isso que deu B.O. Aí, ó É que eu tô sem ganhos Nem mais Cara, se é assim Já tá foda Pra mim, imagina Pesadelo Essa porcaria aqui Eu devia ter feito normal mesmo Com ganhos Hehehehe Que bosta, hein? Mas agora Que se foda Vamos liberar lá E vamos ver Se não der Não der E foda-se Cara Pesadelo Deve ser foda Isso, hein, cara? Não der Não der Não der tudo o assoca descerada filha da puto o cé� eso é bom mesmo hembruchal xixi o Esses bichos Elemental, cara Fode com a minha vida Pra onde agora? Ó aquele Cara, o mapa ele é bem bonito assim, sabe? Esteticamente falando assim Ó, tem uma aguinha ali e tal Panto, uma caixa Acabou Como assim na sorte, mano? Tá maluco? É maluco, mano Nossa, que delícia Cachorro logo de cara, assim Ó, pelo menos a bicha de fogo, né? Fodeu Também acho, hein? Porque esse bicho vai ficar mudando Esse aqui vem com água Olha o dano, mano Olha o dano, mano Meu Deus Caralho Acho que muda O personagem Foi isso que eu entendi É o que ele quis dizer Nossa, mas que mentira Caralho Porra Eu curei, velho Vai tomar no cu Essa porra Mas enfim, né? Nossa, mano Já era Puta que pariu Acho que muda esse boss aí De fogo do caralho É, o primeiro boss é difícil De chato Bom, pessoal Se você gostou do vídeo Curta, compartilha Se inscreve no canal E vamos que vamos, né? Eita porra Para atacar o amigo Que merda Cacete, cara Ué, por que não subiu o pet Para curar, velho? Orra Oxe, era só curar, velho Ai, se deu fogo Curse 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 on fire Deixa mudar a resistência Mas será que não vai? Cara, acho que dá para matar Falta um x As 220k nem mexe A vida do bicho Filha da puta Ai, que sono Bom, galera É isso Se inscrevam aqui E deem um curtir Aqui na página No Facebook Estamos aí com 333 curtidas na página Seja o 334 Ou se você estiver vendo isso futuramente O 5k, etc, etc, etc Certo? Não esqueça que vocês tem que fazer O que essas figuras dizem Clicar em curtir Publicação no feed de notícia padrão E depois Clicar aqui em feed de notícia Ver primeiro Notificação Todas as publicações e eventos E clicar em concluir Se vocês não fizerem isso Não vai dar certo Não vai dar certo mesmo E aqui também No youtube.com.br No youtube.com.br Certo? E vamos ver se a gente forma aí Uns 5k Aos longos Dos meses de 2016 Galera Ajudem aí o canal a crescer E vocês me deem dicas Sugestões De jogos De temas Uns comentários Lá no facebook No twitter E aqui também Que eu leio Pessoal Sério Eu leio mesmo Aê Passamos Essa porra Vitória Dificuldade Pesadelo aberto Para floresta Elemental Caramba Eu fui um Horrível Nem sei o que ganha Aqui Ó Energia pura Que lindo Não sei se eles vão querer Mais uma Vai Confirmei Grade S Valeu Bom Acho que eu já liberei Aqui o negócio Vamos ver aqui Se coloca a pesadelo Ah Dá diferença Ó Aqui vem só energia Blá 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 Em modo pesadelo Vem Os mesmos itens Só que vem Energia santa Vem núcleo de alma E vem Núcleo do espírito de gelo Só que deve ser Bem mais difícil Bom galera É isso Por enquanto Isso daqui Dá pra fazer Uma vez por semana Vou tentar ver aqui Ruínas De Nara Adrena Eu vou ver O que que acontece Aqui ó Colocar o número De ganhos Nunca fiz isso daqui mesmo Então vamos ver O que que dá Certo Mas Talvez eu deixe Pra outro dia Então é isso Obrigado Se você gostou Dá um like Deixa um comentário Aí Eu não achei Muito legal Eu vou fazer Quando der Né Vocês sabem disso Vou fazer sempre Quando der E pra fazer Essa daqui Você tem que ter Profissão avançada Senão você não vai Conseguir fazer Tá escrito aqui em cima E a floresta elemental É também pra quem Tem profissão avançada Resistência recomendada 700 Que é bem elemental Sabe Por isso que o nome É floresta elemental Né Eu tenho 462 Nossa Tá bem baixa A minha resistência E aqui tem 343 Nossa Tá bem baixo Mesmo Eu pensei que Tava mais alto Deixa eu tirar Esse daqui Eu perco Alguma coisa Ah Perco Porra Nenhum Ah Perco sim Bosta Tem que dar Uma aumentadinha Aí nela Mas é isso Gostou do vídeo Curta e compartilha Se inscreve aí no canal E né Sempre que der Tô respondendo Tão vendo aqui O Google Oficial Sempre que der Gente eu respondo E é isso aí Beleza Rumo aos A 1K Até Abril Março Abril Vamos ver se eles conseguem Chegar aí Até dia 30 De abril E desculpe Eu sono Galera Um abraço Pra todo mundo E fui Pra todo mundo